Pessoal, eu já vou ensinar a vocês a como desativar a função modo jogo na sua TV da Samsung. Modo jogo PS5, PS4, Xbox e assim qualquer console. Pessoal, primeiramente vamos entrar então aqui na casinha com o seu console já ligado. Nesse caso eu estou com o PS5. Você vai apertar a casinha do seu controle remoto e vai acessar o menu da TV. Então vamos entrar aqui no menu e configurações. Configurações você vai ver em todas as configurações. Você vai descer a tela até a parte aqui de conexão, vai clicar em cima. E vai descer aqui até configurações no modo jogo e vai clicar em cima. Como vocês podem ver ele está ativado, você vai clicar em cima dele e vai clicar aqui em desativar. E é isso pessoal, está desativado o modo jogo na TV Samsung. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Valeu!